Celebridade também foi cortada, foto, reprodução, a novela Celebridade, assim como grande parte da programação. Desta segunda-feira, 28, da Globo, foi prejudicada com um informativo sobre a greve dos caminhoneiros. A cama teve início às 16h30 e terminou às 16h59, quando Renata Vasconcelos entrou no ar com o plantão. A mudança foi feita para bater de frente com o Cidade Alerta, de Luiz Batik fez com que a Record fosse beneficiada na audiência com a cobertura que vem sendo promovida desde às 16h. A Elissora também cancelou a exibição de sua reprise, Bicho do Mato. Na tarde de hoje, vale lembrar que o jornal hoje foi exibido entre 13h20min e 15h em ponto, ocupando o lugar do video show, e nesse momento, entrou no ar o filme Se Eu Fosse Você 2, no entanto, o público foi surpreendido na ida para o intervalo quando entrou no ar mais um plantão de jornalismo e lá permaneceu. A mudança foi por volta das 15h40min e o motivo teria sido a alteração da grade de programação da Record. Mais cedo, Reinaldo Gotino havia anunciado que o Cidade Alerta teria início às 16h em ponto com a cobertura, aparentemente, a Globo quis se antecipar com as notícias, jornalista da Globo culpa Lula e Dilma pela crise atual. E é detonado na internet na Record, vale lembrar, a exibição da novela Bicho do Mato foi cancelada, na Globo, celebridade seguiu com a exibição normal, tendo início a partir das 16h30min para a maioria das praças, enquanto isso, em algumas cidades, a Globo seguiu. Com o plantão do Jornal Nacional, siga o TVF Oceano no Instagram e fique por dentro. De tudo, clique e toque aqui. Tchau, tchau.